Você se separou do Raulão Você se separou do Raulão pra ficar com o Marcos Você se separou do Raulão Você se separou do Raulão pra ficar com o Marcos, não foi? O que você sente por mim? Não ficaria com o Marcos, vai causar ciúmes em você Pra me vingar de você, Ramon Então você, eu tava com ele porque você quis Tá bom, eu gosto de você, pronto, falei A data de casamento de vocês tá reservada até hoje O que eu faço agora? Cancela, padre Você quer que eu acredite que você tá completamente apaixonado pela palavra? É, mas isso é verdade, não, né? Pelo amor de Deus Eu não consigo confiar em você Eu tô gostando de você, Ramon Desde o dia que você ficou solteiro, eu achei que tava rolando um clima entre a gente Eu viajei? Pior que agora, né? Não tem como mais viver assim, tudo que eu sonhei com o Ramon Nós vamos produzir um desfile com as roupas dos personagens femininos Dos clássicos lançados pela nossa editora Seu Alberto, muito obrigada O senhor tá realizando meu sonho Obrigada assim, mil vezes E você Tá me fazendo sonhar A sorrir Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida A sorrir A sorrir Eu pretendo levar A vida A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida A vida Foi chorando Eu vi a mocidade O sol nascerá Fim desta saudade Dei de ter outro alguém para amar A sorrir A sorrir Eu pretendo levar A vida A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida É, muito difícil mesmo Mas pra mim Todas essas mulheres São inspiradoras Formidáveis Mas eu tava aqui pensando Uma coisa Daquilo que o senhor falou Pra Nana, né Que vai comprar Tecido Contratar mais gente Será que vai dar certo? Porque, seu Alberto É um dinheirão Que o senhor vai gastar Sabe? E aí eu fico Como? Eu fico medo Vocês podem pensar Que é um capricho meu Na verdade é Mas apesar de eu Ter pouco tempo De vida Eu não perdi Minha intuição Que sempre foi Muito aguçada Eu tenho certeza Que vai dar certo Pode acreditar em mim Mas será que vai dar certo Com a Nana? Sabe por quê? Pouco tempo aí A gente tava brigando Que nem gato e rato Não é? Realmente Vendo vocês duas assim Eu me lembrei De uma narrativa Do Machado de Assis Sobre uma briga Da agulha E a linha Pra saber Quem é superior As duas tinham uma função Que era fazer um vestido Pra uma dama da nobreza Pra ir a um baile Mas Aí ó Já fiquei curiosa Conta, conta A agulha provoca a linha Dizendo que é ela Que fica entre os dedos Da costureira E tá sempre à frente Danadinha essa agulha Danadinha Mas aí A linha responde Que assim que acaba o serviço A agulha vai pra caixa de costura Enquanto ela A linha Vai ao baile E no vestido Junto com a dama Metida besta A linha Conheço muita gente Aí com essa laia Quer dizer É com essa linha É E aí olha Ainda tem uma moral No final Do autor Eu vou levar você Contei essa história A um professor de melancolia Que me disse abanando a cabeça Também eu tenho servido de agulha A muita linha ordinária Que ótimo isso Levei pra vida Você me ensina tanta coisa Seu Alberto Não fui eu que ensinei Foi Machado de Assis Mas quem que me apresentou? Não é? Não é Isso aqui Eu pensei tipo em Filme de terror É mas Peter O que funciona na internet É que é tipo bichinho É gatinho fofo Cachorrinho peludo Não vem aqui ó Vai ser um filme de terror Meio engraçado Tipo Em vez de sangue A gente usa Gatinho Tá bom Amor também funciona bem Então É a história de dois amigos Que se aventuram Uma floresta Cheia de perigos E coisas que dão medo Só que não né Tá muito pesado É Prova Provado Mas Eles foram até lá Porque eles estavam procurando O gatinho fofinho deles Isso aí minha diretora Vamos lá Bora Papai Quem perco uma hora dessas Gente Opa Pode não Senhor Leonel Madeira Sou eu E a senhora Assistente social da polícia federal O senhor e a sua esposa Toshin Noshimura Foram sorteados Para uma especial Sorteado? Jura? Ai, sorte, hein? Tá de brincadeira Não Estou falando seríssimo Você não pode entrar A sua A sua esposa está em casa? A minha esposa Ela já foi trabalhar Ah, nenhuma foto De vocês por aqui É Nenhuma roupa dela Nada que indique A presença de uma mulher É Sabe o que é? É que a Toshi Minha esposa Ela As nossas fotos Ficam lá na casa dela Entendeu? Fica tudo lá Ela se muda hoje, inclusive E Em relação às roupas E tudo mais É que a Toshi Quer dizer Minha esposa Ela é muito organizada Entendeu? Ela não deixa nada Fora do lugar E Sabe como é? É japonês, né? Organizada Bom, senhor Leonel Eu Eu quero falar com a sua esposa Eu vou passar em breve E espero encontrá-la aqui Com certeza Com certeza ela vai estar aqui Isso A senhora pode confiar Não posso, não Tem pessoas que acham que podem Enganar a Polícia Federal Se vocês forem essas pessoas Sabe o que vai acontecer? Pelo amor de Deus Enganar a Polícia Federal Alguém faria isso? Mas Só pra eu saber O que pode acontecer? Assumar a expulsão dela do Brasil? E o senhor vai responder Na justiça Por falsidade ideológica Entendi Passar bem, senhor Leonel Obrigado, tá? Senhora, é muito gentil, viu? Vai na sombra Agora, hein, senhor? E ele dá uma valorizada no corpo Vai ficar lindo Quer experimentar? Vocês me dão mais Você ensina rapidinho Diogo Eugênia Você tá procurando Alguma coisa especial? Um presente pra Nana Você sabe que essa aqui É a loja favorita dela Sei, claro que eu sei Aliás, meu querido Apesar de todos os meus avisos A sua linda esposa Resolveu contratar minha mãe Pra trabalhar na editora Eu tô sabendo E eu espero Do fundo do meu coração Que não seja um desastre Eu também Eu também É... Pode deixar que eu me gira sozinha hoje Nossa Sim, eu mesmo faço questão De escolher um presente pra Nana Adorei Pra mim é ótimo Porque eu tô com uma cliente Que me dá um certo trabalhinho Não, não se preocupe Vai atendê-la Então você fica à vontade Qualquer coisa você me chama Pode deixar Obrigado, Eugênia Nada Gostou dessa do menu? Ah, aqui ó Então ela vai experimentar com isso Gostou, é? Tava com saudade Você tava com saudade? Não, meu amor Eu tô na seca mesmo É, com uma mulher fria Uma amante má Verdade Eu tô subindo pelas paredes Ah, é? E pra ver se eu sou o que então? Um lanchinho? Na tarde Não, não, não Uma barrinha de cereal Oi? Eu tô brincando Você é o que você quiser Minha diabinha Com licença O que é isso, gente? Que bando de mal é esse? Sabe aquele ditado Quem casa, quer casa? Então A japonesa vai morar aqui com a gente agora O quê? É Sou muito azarado mesmo Qual é a chance De ser sorteado com uma inspeção de ação? Chega de reclamar Vamos ser práticos Vocês precisam parecer um casal de verdade Entendeu? Vocês precisam de fotos De presentes De declaraçõezinhas bregas Em redes sociais Coisas assim Tá calma Nessa hora, Thaís Você amarra e vê Você amarra e vê Eu tô perdido Ah, isso vai ser muito divertido, Léo Eu vou chamar a Tuxi aqui na hora do almoço Eu já tive várias ideias Eu já sei quem pode ajudar a gente O casal mais fofo da editora Quem? Doutor Diogo e a Nana? Isso é uma piada? Não Tô falando daquele coisa ali Nossa Senhora Isso não vai dar certo Dona Mariana Pode me chamar de Nana, tá, Yuri? Claro, Nana Teve um problema com as planilhas E o Jeff pode resolver até hoje de manhã Eu fiquei até ontem à noite Mas não consegui Fiquei à toa Mas parece que você tá com boa companhia Nana, o Diogo viu a gente Mas desculpa que foi Gisele, não precisa se desculpar Tá tudo certo Se o trabalho ficar bom Eu não vejo problema Pelo contrário Tá bom, então vou ver se o Jeff termina Tá bom Obrigada Ficou ótimo Gostei de ter colocado cor, Nana Obrigado Obrigado Bom dia, meu amor Bom dia, meu amor Olha o que eu trouxe pra você Nossa Um presente Uau O que é isso? O que é que eu fiz pra merecer um presente assim Nessa hora da mãe? O que é que você fez? Ora Você só é a mulher da minha vida A mãe do meu futuro filho E você merece isso Muito mais Uau Ai, que ufa Hum Aproveita mais a parte de cima Não, para de se mexer Enquanto você tá falando Não dá licença, desculpa Jeff, você conseguiu ver aquele programa que bugou pra mim? Júlio, você não tá vendo que eu tô claramente no meu horário de almoço? Depois a gente vê isso Vai, vai, dá licença, Júlio, por favor Vamos lá Aqui, ó Primeira viagem de vocês vai ser... Isso aqui vai demorar Eu tô morrendo de calma, Léo Machu Picchu Ai, que romântico É romântico Vocês podem estar de mãos dadas Olhando pra vista Não, pro outro lado Isso Ai, que amor Tá muito romântico Tá realmente muito romântico Não sei, vocês podem falar que o pedido de casamento foi no pão de açúcar Nossa, maravilhoso Léo, ajoelha Ajoelha? Ajoelha Ajoelha, segura a mão dela Isso Isso Sorri, Léo É um pedido de casamento Gente, isso tá ridículo Eu preciso mandar essas fotos pra minha família O quê? Você tá doida? E eles vão pensar o quê? Que a gente casou, né? Eu colocaria um pôr do sol Gente, vamos Ei, que bagunço é essa? O que que tá acontecendo? Puxi Oi Puxi Não que eu não fico feliz em te ver aqui Mas você não trabalha mais na editora Por que isso tudo? É É, certo A gente não precisamos dar explicações Estamos em nosso horário de almoço Podemos fazer o que quisermos conosco mesmos Hum, tá certo Evelyn, eu preciso falar com você Vem aqui Comigo? Nossa Mas eu comecei a só Agora, tira esse desespero daqui, entendeu? Traz uma felicidade Vocês acabaram de casar Estão felizes Falar um feliz apaixonado Isso é maravilhoso Aqui, ó Já vou colocar-se na Torre Eiffel Evelyn Nós temos duas notícias pra te dar Uma boa E uma ruim Qual que você quer primeiro? Ah, ruim, né? A ruim? Bom, a ruim é que você não é mais A diretora de comunicação interina Na Praia do Monteiro Meu Deus Meu Deus, eu tô Eu tô demitida Não, não, não Você vai se tornar Editora Júnior Essa é a boa notícia Ideia do meu pai Não, Pé Calma aí, gente Não, então Isso é maravilhoso As duas notícias são boas Olha só, sempre foi um sonho Me tornar Eu não tô Eu não tô Vocês não vão se arrepender Gente, você Eu vou, eu vou agratar Eu vou Ai, meu Deus Eu juro Eu juro, gente Eu não tô Eu não tô Eu não posso acreditar Desculpa, gente Eu vou Eu vou ligar pra minha mãe Eu vou Primeiro eu vou ao banheiro Gente, obrigada Opa, eu vou ao banheiro Ela é um amor Ela é uma Ela é uma graça Marcos, Marcos Não, eu não falei nesse sentido, Marcos Pelo amor de Deus Eu tô querendo me livrar desse Marcos Galinha Eu tô afim de ser salvo pela mulher que eu amo Como Dom Juan foi salvo pela Dona Inês Na versão dos Rilha Lembra? Lembro E acho bem improvável Por quê? Marcos Eu tô apaixonado Supondo que você esteja apaixonado pela Paloma Não só é improvável como é impossível Paloma não te leva a sério, Marcos É A Nana falou a mesma coisa A Paloma também Até a vizinha falou isso Mas eu vou mudar O problema é que pra isso a Nana acha que eu tenho que ficar mais parecido com o Diogo Oi? Aham Como assim? Se tornar um psicopata assassino? É isso? Ela acha que o Diogo passa pra ela confiança, credibilidade, segurança Eu não sei Ela acha que pra conquistar a Paloma eu tenho que provar pra ela que eu posso ser um pai de família É isso A Nana é linda A Nana é inteligente Mas ela também é de uma ingênuidade absurda Como é que ela consegue confiar naquele sujeito? Esquece, Diogo Eu quero que você Mário Meu melhor amigo Me ajude a me tornar um Marcos versão família Por onde eu começo? Bom, você Você deve começar Procurando uma outra pessoa pra te ajudar Porque eu sou um péssimo exemplo Por isso que eu nunca me casei Olha A Nana só me entristece, viu? Senhora, senhora Você viu meu gatinho? Será que ele se perdeu na floresta? Ó Mas eu nem sabia que tinha gato nesta casa Oi, meu amor Ó Deu a hora, vambora Tá, tchau pra Bezinha, pra Sofia e vamo A gente um braboni é a parte mais importante do filme E um braboni é a parte mais importante Não adianta Depois você continua conversando lá e brincando com a Sofia, vamo Alô, mãe Oi, irmã Por favorzinho Deixa o Peter ficar mais um pouquinho É, mãe Ficou louco Vai ter que eu preciso ir, minha irmã Ai, vai, então você Meu Deus Conseguiu, hein, Pedro Ai, tá bom Você é a melhor mãe do mundo Muita alegria nesta casa Posso saber o motivo? Ah, a minha mãe Deixa eu ficar mais um pouco pra brincar com a Sofia Ah, mas o Tonho já tá indo embora E o Batista já foi Ah, ficou sem ninguém pra levar a Paloma pra bom sucesso Ei Não, não tem problema, não Eu vou de trem Tranquilo Tio Marcos Oi Depois que a gente terminar o filme Você poderia levar o Peter e a Paloma pra casa deles Não poderia? Poderia Poderia? Claro que eu poderia Com o maior prazer Tá bom Pronto? Tá bom Bora Calma, calma Sem falta Isso tudo Concentra, é pra concentrar, gente Vai, vai, vai Concentra Não é namorar não, vai, vai Olha o jogo Vai, vai, vai Vai, vai Vamos aqui Roda, roda Eita Vai, Gabi Chegou? Vai, irmã Boa, boa, boa 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 Bora, bora, bora Presta atenção Presta atenção no jogo, Gabi Nossa, que estranha a Gabi se distraindo assim Vai, vai Vai, vai O que você acha? Eu não Eita Oi Tudo bem? Vem cá, meu filho Você não quer me ajudar lá com as copras, não? Menina, naquele dia foi um sucesso Não sou pro bebida nenhuma Só tem que falar com o Ramon, dona Lulu Se ele deixar, ajuda o senhor Ah, é, né? Verdade Não sei se ele vai querer, né? Porque aí quem vai ficar ser ajudante é ele Né? Tia É Posa Se você quiser, eu posso ajudar meu pai Acho que vai ser bom pro Vaguinho E com você Então eu vou falar com seu pai Vou falar Amor, gente, que aí? Pera aí Não, ai Pera aí, não Amamos eu Ramon Então Vale, Alice Mas conta aí Como que tá lá o bagulho do seu livro? Nossa, o capítulo que você escreveu comigo tá tendo um monte de comentário A galera tá gostando bastante E aqui, no basquete, como é que tá? Seu pai tá me dando a maior força É? Mas devo confessar Tô com uma saudade da biblioteca, sabe? Eu tava gostando até de ler Mas se você quiser, eu posso trazer uns livros Mesmo a escola tendo de férias, a dona Cláudia confia em mim Sério? Eu posso pegar um livro É Pô, valeusão mesmo Eu preciso ocupar meu tempo mesmo, tá, meu? Vem, Vaguinho Vem, Vaguinho Por que isso, gente? Vem, meu filho A mais nova gandula Tchau Vá, meu filho Vamos lá no negócio Vem Vem Vá, gente Vá, vamo aí Vá, vamo aí Concentra, concentra Vamo concentrar, Bial Vem Olha Cuidado onde vocês vão pisar aí, hein? Ai, tá bom Tá Que lugar irado, cara Vai ser perfeito pro nosso filme Verdade Quando eu tinha a idade de vocês, esse aqui era o meu esconderijo secreto Cara, aqui que eu inventava todas as minhas aventuras Nossa Ó, Sofia Eu vou ficar lá em cima, aí você vai ficar aí embaixo Vem filmando Eu vou fingir que tô procurando o gatinho Tá, a minha ideia é que você vai subindo e vai olhando pra cima Como se o gatinho estivesse lá, entendeu? Tá bem Fazia tempo que eu não via nesse lugar Aqui é tão especial pra mim Cuidado, menino Vai cair daí Relaxa, mãe Ah, tá Relaxa, tá tudo bem Olha Eu subia muito nessa árvore quando eu tinha a idade dele Criança Ei, socorro Mãe Socorro Peter Segura, meu filho Me ajuda ele, tio Calma, Peter Calma, calma, calma Eu vou te ajudar Peter, eu tô subindo, eu vou te ajudar, tá? Tá doendo Calma, eu tô chegando, tá chegando Calma, calma, calma Ó, isso, vem Vem cá Calma Ó Vira 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 A mamãe tá aqui, tá? Vem cá, eu vou ajudar Ó, peraí, deixa eu botar a mão aqui primeiro, calma Peraí, peraí Vem cá Calma Olha aqui, a mãe tá aqui Olha pra mim Calma, já foi Chegou Tá bem? Obrigada, Marcos Falei pra você, Peter, pra você não fazer isso, você não subiu na sua... Desculpa, mãe, eu caí sem querer Tá bom Obrigada, Marcos Nossa, meu coração vem na boca Tá tudo bem, já passou Peter Filmei tudo, ficou irado Sério? Porque se precisar, a gente faz... Claro, a gente só fica aqui agora Ele vai ficar aqui, mãe Não Esse moleque parece muito comigo quando eu era criança Continua, né, sendo a criança, né? Querendo repetir a cena, olha Alice Pequinha Isso, vem Você vai ser o herói do filme Ih? O homem misterioso que salva as crianças em perigo E se, ó, bora segurar na corda do balanço ficar de cabeça pra baixo? Vamos, mãe Vamos, mãe Agora eu vou... Não, a gente vai pra casa, já tá tarde Ah, Paloma Pai Tá tão legal, tá tão divertido Peraí, quem que é o mais velho dos três aqui? Eu, hein Vamos pra casa, vai Mãe, já tá tarde Tio, você prometeu que ia levar a Paloma e o Peter pra casa Prometi Eu prometi, eu vou cumprir Eu posso ir também? Deixa, mãe, deixa a Sofia ir, por favor, por favor, por favor Ai, Ramon Valeu pelo treino, cara Muito melhor Ah, melhor que lá no MP, na moral Obrigado, obrigado Obrigado Eu que agradeço vocês terem vindo, viu, de verdade E como é que vai ficar o pagamento? Vai ser mensalidade ou a gente paga por aula? É, eu tô resolvendo isso lá com o meu contador, com o Lidio Assim que eu souber eu aviso pra vocês Pô, demorou Demorou Ah, tem os moleques lá no MP que se interessaram também Porque a coisa eu falo com eles então Beleza Ó galera, Vitão, Marcão, Matheus Bora Tchau Valeu Tchau Ei Tá tudo bem? Ué, tá tudo ótimo Principalmente pro Patrick, né? Parece que agora ele arranjou uma namorada, né? Tu tá com ciúme, né? Que ciúme, garota Eu não tô, não Não tô Já vou, Francisca Tchau Tchau, meninas Tchau, Ramon Beijo Beijo, beijo, beijo Vocês vão ficar bem, né? Ah, guarda o colete também, por favor? Guardo Tá? Tô indo Beijo Vai com a Francisca? Ela que veio te buscar? Sim, sim, a gente vai pra aula de dança Beijo Aula de dança? Não é nada demais Ah, Elomar também faz O Zeca, se eu sou professor É porque eu aproveito a carona, entendeu? Eu passo no Casimir pra deixar os equipamentos Uhum É só aula de dança Fica tranquilo Beijo Vamos Oi 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 A Sofia pode ficar aqui só mais um pouquinho? É porque eu e o Peter a gente queria terminar de gravar o nosso filme Pra isso precisa da boneca na belly Eu acho que o Marcos não vai querer voltar tarde também, né? Não tem problema nenhum, por favor Sem pressa Bom, então eu vou colocar mais água no feijão Você e Sofia vão ficar pra jantar pelo jeito Eu adoraria Vamos ajudar na cozinha tão folgada Olha, eu confesso que nesses anos todos como dono de bar a única coisa que eu aprendi a fazer foram drinks, bons drinks Eu acho que hoje isso não vai rolar, né? Não, ainda bem, né? Porque o jantar cheio de criança não vai rolar, capaz Então me diz, como é que eu posso te ajudar? Porque quando eu tava morando com o Mário a única coisa que a gente comia era congelados e omelete Sabe cortar cebola? Tem um amigo meu que fala que a coisa mais íntima que duas pessoas podem fazer juntas é cozinhar Mata-se até do que Se organiza, Marcos Prado Monteiro Seus filhas ficaram olhando pra gente de um jeito estranho Você percebeu? Percebi Tudo que eu não queria era arrumar problema com a minha família agora Mas também não tem nada de mais A gente tá fazendo aula de dança juntos Qual o problema? Não, não tem problema Mas eu acho que elas perceberam que tem alguma coisa além disso Extinto feminino Já ouviu falar? E aí, pessoal, boa noite Opa Boa noite Tudo bem, irmã E aí, bodybuilder Tchau 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 Claro que não. Minha mãe vai casar com o Ramon. Tá, mas se a Paloma namorar com meu tio, a gente vai ser da mesma família. Eu já tenho uma família, tá? E o Ramon é meu pai. Desculpa. Fica chateada comigo. Tudo bem. Você também não fica comigo? Então, vamos filmar o fim de novo? Pode ser? Eu acho que eu posso fazer uma carita mais estranha, tipo... Que isso, Mar? Você tá chorando. Não, eu tô... Na verdade, eu tô... Eu tô emocionado porque eu sempre quis aprender a cozinhar. Ai, que mentira. Tá cortando cebola? Esse daqui. Eu vou colocar isso aqui, ó. Tá. Na água e vai parar de arder teu olho. Peraí, ó. Viu? Vai parar. É a terra. Pronto. Intacta. Pura como semente de um astro. E ao cortaste a faca na cozinha, sobe a única lágrima. Sem pena. Fizeste-nos chorar sem nos afligir. Que linda. Esse é do mesmo seu amigo que falou que cozinha é igual fazer saliência? Não. Não. Esse é parte de um poema do Pablo Neruda. Se bem que eu adoraria ser amigo dele. Se ainda não tá rolando, com certeza daqui a pouco vai rolar. É, foi isso que eu pensei quando eu vi o Ramon e a Francisca saindo de carro. Nossa, não tô acreditando. Ah, não. E você aqui? Ah, era só o que me faltava. Hum. Não vem falar nada. Deve tá muito gostoso, né? Hum. É, só cebola. Muito bem cortada. É mais de tomar. Hum, tá uma delícia, tio. Obrigado. Eu prefiro mil vezes a comida do Ramon. Nem se compara, né, Gabi? A comida do meu pai é muito melhor. Tem que comparar nada com nada aqui, né? A gente não tá participando em um concurso, não é verdade? É, é verdade. Até porque se a gente fosse comparar, eu ia perder, né? Cozinhar não é o meu forte, mas eu acho que eu sou bom em outras coisas. Eu sou bom em tipo... Tipo? Tipo? O meu tio sobe muito bem em árvores, né? Não é? Ou se sobe. É, mas por que que você tá aqui jantando com a gente? Gabriela, se não é pergunta que se faz. Olha a educação. Palma, tudo bem. Tá tudo bem. É, perguntar não ofende. Não, é que o Marcos deu carona pra gente e a Sofia tá me ajudando no meu vídeo novo no canal. Se chama Annabelle, a boneca do mal. Não, Peter. Quantas vezes eu vou falar que a minha boneca não é do mal? Não é, Annabelle? É, mas agora... De novo. É. Caraca. E aí, Vaguinho. Lá nesse abrigo que você dorme, o que que vocês ficam fazendo lá, hein? Ah, lá tem médico, tem psicólogo. A gente ajuda na cozinha também. Tem mesmo? É. A gente ajuda a tirar os documentos dos outros pacientes. É, é bem bom. Nossa. E quanto tempo leva assim pra você ficar 100% limpo, recuperado? A gente diz que é um dia depois do outro. Pra senhora ter noção, eu nem imaginava que eu ia estar vivo hoje. Nossa. É. Tu acredita? E agora eu tô aqui, limpo, conseguindo pensar na minha vida daqui a um mês. Quem sabe até um ano. Tem? É. Ó, bota ali. Ali, amor. Bota ali. Cuidado com o barulhado que é isso. Lulu. Aqui, bota aí, meu amor. Oi. Aqui. Eu posso saber o que que esse garoto tá fazendo aqui? Eu posso saber, Lulu? Ele tá me ajudando. Você não tá vendo, Lulu? Eu tô vendo, sim. Eu só não tô acreditando, Lulu. Você esqueceu o que esse aprendiz de bandido fez com a nossa família lá em casa? Esqueceu? Eu não esqueci, não, Tonho. Mas quem vive de passado é museu. Ele só tá dando uma força. Pera aqui, Lulu. Eu não confio. Eu não confio nesse garoto. Quer saber mais? Eu vou guardar esse dinheiro aqui? Porque eu não quero ver ele por aqui de butuca na nossa barraca e em tudo, não. Na minha barraca. Porque fui eu que comprei. Tonho, dá pra parar? Dá pra parar de besteira? Dá pra parar? O garoto saiu até mais cedo lá do treino, do trabalho, pra ajudar aqui? Licença. Tá? Não quero que vocês briguem por minha causa, não. Ah. Tô indo embora. Não, meu filho. Pera aí, Vaguinho. Olha, tô guardando todo o seu pagamento aqui, tá? Pra segurar até o final do mês e entregar pra sua mãe como a gente combinou, tá bom? Bom. Valeu mesmo, hein, tia? De verdade. Tô indo nessa. Tia, é... Tonho. É. Ó, ela não é irmã da sua mãe não, tá, cara? Tonho. Tonho. Tá pra parar? Parar, Lula. Tá. Ah, eu não tô nada feliz com essa história. Que história? O tio da Sofia e a mamãe? Olha, até ele já percebeu. Eu também não tô feliz. Ainda mais depois que a gente viu na quadra, né? O que vocês viram na quadra? Nada, Peter, nada. Que saco. Também não quero mais saber. Vou te dar meu filme no celular. Ótimo. E aí, o que a gente faz? Nada, né, Gabi? Não tem o que fazer. Como assim? A gente não pode deixar o Ramon com a Francisca, nem a mamãe com o Marcos. Também não tô feliz com essa situação. Mas não depende da gente, depende deles. Nossa, que dia, hein? Tudo errado. Você tá falando do pai e da mãe? Ou do Patrick? O que que tem ele? Eu vi a cara que você ficou quando ele saiu da quadra com a Lorena. Eu tava bolada com o negócio da Francisca. Nada a ver, isso foi muito antes. Não, isso foi muito antes, Gabi. Eu sempre achei que vocês fossem namorar. A gente é só amigo. Aham. Ainda mais agora que ele está com a Lô, né? Ele está com quem? Não, a Cristianisa é muito engraçado. Lô. Lô. Você está com ciúme. Que ciúme. Você não consegue me disfarçar. Que ciúme. Quem está com ciúme aqui? Quem está com ciúme? Você. Ah, Lissi, vou até voltar para a minha cama. Que bonitinha. Nossa, vem cá. Que chata aqui. Está apaixonada de novo. Você vai para a sua... Eu não estou apaixonada de nada. Fico com ciúme. Está com ciúme. Acabou? Não. Aqui. Isso. Pegamos. Nossa. Senti falta da minha parceira de dança na aula de hoje. Ih, ficou com saudade. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Foi boa aula hoje, hein? Foi. Ramon, posso te pedir um favor? Fala. É, você se incomoda de eu usar o banheiro da sua casa rapidinho? Ah, sei. O velho truque, né? Do banheiro. Mas... Menina, se você quiser entrar, você pede, tá? O quê, menino? Não é truque, não. É verdade, eu preciso ir no banheiro rapidinho, é sério. Tá bom. Tá bom, então vem. Anda, sobe. Peraí. Bem-vinda, fica à vontade. Casa. Pelo visto, não tem ninguém em casa. Eu vou fazer xinacalça de verdade. Ai, gente, você queria ter no meu banheiro. Por favor, aqui, ó. Essa porta. Opa! Tem gente aqui. É, deve ser o Léo. Léo, Léo! Tá no... O espiguetinho é a minha mano. Opa! Boa noite. Oi. Ai, eu esqueci. Esqueci que agora a esposa do meu irmão tá morando com a gente. Desculpa. Tá no banheiro. Vocês queriam ficar sozinhas, né? Confesso que eu realmente queria, mas... É verdade. O pé de sempre, mulher. Que respeita. Você tá fora aí, mãe. Te mede. Tá fora. Que ideia. Mãe! Ai! O menino! Ai, que susto, Peter. O que foi? Por que você tá acordada ainda? Ou você não dormiu? Você teve algum pesadelo, meu amor? Não, mãe. Eu nem peguei no sono. É que eu tava deixando meu filme com a Sophie. Desculpa. Hum. Deixa eu ver. Tá, é? Você vai ser a primeira que vai assistir. Hum. Ai, meu Deus. Tá muito bom, meu amor. Tá muito bom. Parabéns. Sabe o que você ia gostar? Só que eu tô em dúvida nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver. Tá muito bom. 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 Eu acho que então é melhor não, né, meu amor? É. É que foi a Sophie que pediu. Ela disse que foi só um abraço. Não, também acho. Mas é que... E se o Ramon vê isso? Acho que ele não ia gostar, né? Aí é desnecessário. Também não quero deixar o Ramon triste. É que a Sophie insistiu. É porque ela tinha Marcos. Mas eu só tinha Ramon. Até o fim. Então vocês estão vivendo um casamento de fachada, é isso? Eu posso perguntar por quê assim? Para eu realizar meu sonho. Eu quero conseguir o visto de permanência no Brasil. Ih, tem uma galera que faz isso nos Estados Unidos pra pedir o green card. É, é. A gente, eu e a Toshi, a gente combinou de depois ela me dar uma grana. E com esse dinheiro eu vou pra Paris. Enquanto a mulher que eu quero casar de verdade. Entendeu? É, mas para isso a gente precisa provar para... Como é o mesmo nome? Assistente social. Isso. Que a gente é um casal com muitas histórias. Sim. Olha só a foto que o Jack da editora fez da gente. Deixa. A gente tá perfeita. Parece que vocês estavam em Machu Picchu. Tem até uma lhama. Em Porto, é uma lhama. É verdade. É, eu tive uma ideia. Que tal a gente assim, nós quatro, tirar uma foto? Tipo, encontro de casais? Ah, os irmãos e as cunhadas. Opa, cunhada? É, então gente. Deixa só eu deixar uma coisa registrada aqui pra vocês. Eu e a Francisca, a gente não é meu casal assim. A gente tá se conhecendo. Para de assunto, para de assunto que... Eu e a Toshi também não. Eu, hein. Bora logo tirar essa foto, vai. Tá, menina. Vamos, vamos, né? Tira aí, Francisca. Vai, bate aí, Francisca. Vai. Aí... Vou tirar mais de uma. É, Sussu, foi um dia cheio, né? É. Acho que foi muito divertido. É. É verdade. Foi mesmo. Você gosta da Paloma? Não gosta? Ih, tá dando pra perceber? Aham. Então, por que você já não namora ela assim, de uma vez? É porque... É porque não é tão simples assim. Ela precisa querer também. Complicado. Hum, coisa de adulto. Acertei. Se bem que... A ajuda de uma criança é sempre bem-vinda nessas situações. Você podia me ajudar, né, com a Paloma? Eu já tentei a mesinha, já tentei sua mãe, o Mário. Agora só falta a pessoa mais inteligente dessa família. Eu sou a mesma. Tá. Eu vou te ajudar. Oi. Oi. Bezinha disse que vocês tinham ido levar a Paloma em casa. Tavam demorando, já tava ficando preocupada. É, que a gente jantou na casa da Paloma. Ah, é? Meu tio que cozinhou o jantar, sabia? Pfff. Não acredito. Na verdade, eu só cortei a cebola. Ah, tá. Acredito. E foi a melhor cebola que eu ia comer na minha vida. Desde quando a cebola é boa? Puxa, saca do tio. O que que é, Mãe? Foi um jantar delicioso. Você tá com ciúme da gente, é verdade. O quê? Uma cebola, uma cortada? Um do nosso jantar que foi maravilhoso. Sai! Sai aqui! Tá bom, mano. É... Francisca, vem. Tostinha, agora vamos tirar outra foto. Tipo, dando estalinho. Estalinho? O que é isso? Dá um beijo rápido, assim, ó. Ah, que delicada. Vem, vem, vem. Vocês não vão postar essas fotos, não, né? Sim. Não. Não? Gente, olha só. Sério, eu acho melhor postar num. É porque eu acabei de... Acabei o relacionamento agora, sabe? Ficou uma coisa meio chata. É, mas todo casal, quando quer mostrar ar que tá apaixonado, posta foto na internet, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu sei, tu chibazinho eu não posso. Se a Marie ver, ela vai terminar tudo comigo. É... Vamos tirar a foto e colocar em porta-retrato aqui pela casa, entendeu? Pra enganar esse índice social. Pode ser? Pode. Então vem, vem beijar. Vem beijar. Oi? Tô cheia. Sanduíche é de quê? Sanduíche? Atu, leite condensado, mel e cebola. Claro? Jura nada? Uhum. Desejo de grávida. Não lembrava mais. Aceita um pedacinho? Não. Nada contra o sanduíche. Mas é que eu, na verdade, tô sem sono. Eu vim só tomar um leite quente pra ver se ajuda a dormir. Sei. Perdeu o sono pensando na Paloma? Tá tão na cara assim. Hum. Como é que foi o jantar lá na casa dela? Sofia se divertiu dessa. Pra mim não foi tão divertido assim não, Nona. Os filhos dela, eles ficaram meio constrangidos comigo. E fizeram questão de deixar claro que preferem a mãe com o Ramon. Claro né, meu amor. Faz sentido. Ramon é um paizão, né? Um cara família. Aquilo que a gente conversou ontem. Hum. Nona, eu tô me esforçando, sabia? Mas, tá difícil. A gente não tem nem onde namorar. Na casa dela, ela já deixou claro que é um território proibido. Ah, eu faria a mesma coisa. Aqui em casa, ela também não quer em respeito ao nosso pai. Tá aí. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu concordo cada vez mais com a Paloma. Eu também acho que, sei lá, chegar pra ela e falar... E aí, Paloma, vamos pro motel. É meio abrupto. A gente tá indo devagar. Quer dizer assim, a gente não tá indo pra lugar nenhum. Que amor. Olha, eu comecei a não acreditar, hein? Quem te viu, quem te vê. A Paloma tá conseguindo te salvar, Dom Juan. É isso? Eu só não sei quando, não como. Ela vive do trabalho pra casa, da casa pro trabalho. Então, você, sei lá, leva ela pra Terra do Nunca. Eu já tentei. A gente foi pra Búzios, mas parece que tudo conspira contra. A filha dela mais velha teve uma intoxicação alimentar e a gente teve que voltar correndo bem na hora, que você sabe, né? Bom, então, você vai ter que encontrar uma Terra do Nunca por aqui. Não é pra perder o sono, né? Esse não pode estar pra mulher. Olha, eu achei uma maluquice essa coisa de casamento fake. Mas foi divertido ficar um tempo com seu irmão, com a sua cunhada. E você, tá esquecendo nada, não? O quê? Não, minha bolsa tá aqui. Eu não sei. É, de repente, depois daquele truque lá do preciso no banheiro, pode ter um outro, né? Não esquece um casaco na sua casa pra querer voltar depois. Você tá insistindo com essa palhaçada? Olha só, Ramon Madeira, você me respeita que eu não sou mulher de duas conversas, não, hein? Comigo é ou não é? Entendi, entendi. Tá, agora deixa eu ir. Espera. Olha ele, do nada, dando um beijo no meio da rua, quem diria? Ah, que a rua tá vazia. Entendi. Ai, não me olha assim, não. Você sabe, você conhece a minha situação. Vai. Porque seu irmão já sabe o que tá rolando. Né? Seus filhos estão desconfiando. O Zeca Lomar então nem se fala. Você não acha que uma hora você não vai mais conseguir esconder isso? Não é melhor assumir logo essa história? Calma. Vamos devagar, hein? Ainda é cedo pra pensar nessas coisas. Hum, tudo bem. Eu entendo. Eu não quero te pressionar, assim, mas é por mim. Você não tá falando nada pra preservar sua história com a Paloma, os filhos? Ou porque você não tem esperança de voltar com ela? Como eu tô sem fazer nada, resolvi criar o meu próprio canal. Uhul! E pra inaugurar, eu vou lançar a campanha Hashtag Mário Gratidão, em homenagem ao meu amigo que tanto me ajudou e que tá um pouco chateadinho comigo. Vamos lá? Vamos me ajudar? Me marca, me curte, me compartilha. Me ajuda a ter o perdão do Mário de volta, gente. Bora levantar essa tag? Esse aqui sempre foi o meu esconderijo. Era pra cá que eu vinha quando eu queria desaparecer do mundo. Foi aqui que eu aprendi a voar. E é aqui que eu vou te ensinar a voar também. A Francisca me contou o que tá rolando entre vocês dois. Já sei de tudo. E você preferia que eu tivesse te contado? É, né? A gente não tem nada sério, minha filha. Ainda? Acertei? E foi bem isso que eu quis dizer ali. Pai, você desiste eu de esperar pela minha mãe? A sorrir Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida A sorrir Eu pretendo levar A vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida Fim da tempestade O sol nascerá Fim desta saudade E de ter outro alguém para amar A sorrir Eu pretendo levar Eu pretendo levar Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Amém Amém